de uma operação das polícias civis do Distrito Federal e do Piauí, e além do Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça, desmontou um esquema de venda de drogas sintéticas pela internet. Danilo Moreira, boa noite. Oi, Porta Nova, boa noite pra você também e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no DF Record. Justamente, essa operação foi realizada aqui no Distrito Federal e também lá no Piauí. Por que essa operação foi realizada lá também? Porque a polícia acabou descobrindo que drogas sintéticas estavam saindo aqui do DF e sendo enviadas lá para o Estado. Aí a polícia deu início a esse trabalho de investigação e descobriu esse crime de tráfico de drogas pela internet. A polícia disse que esse tráfico acontecia pela Deep Web. O que é isso? São sites anônimos onde poucas pessoas conseguem ter acesso, até mesmo pra dificultar o trabalho da polícia. Mas a equipe da Polícia Civil aqui do DF tem uma equipe que consegue ter acesso a esses sites. E a polícia constatou que esse crime realmente estava acontecendo. E drogas estavam sendo enviadas pra várias partes do país, não só para o Piauí. Hoje, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um rapaz de 25 anos foi preso também pela polícia. Com ele, os policiais apreenderam um computador e dois celulares, equipamentos que estavam sendo usados para cometer este crime. Esse rapaz de 25 anos foi levado para o Departamento de Polícia Especializada. Ele pode responder agora pelo crime interestadual de tráfico de drogas. Se ele for condenado, ele pode pegar até 25 anos de prisão. E segundo as investigações, esse rapaz já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Brasil Porta Nova, com você. Obrigado, Danilo, pelas informações.